O que será da minha vida O que será da luz difusa do abajur lilás Se nunca mais vier a iluminar Outras noites iguais Procurar uma nova ilusão não sei Outro lar Não quero ter além daquele que sonhei Meu amor Ninguém seria mais feliz que eu Se tu voltasses a gostar de mim Se o teu carinho se juntasse ao meu Eu errei Mas se me ouvires me darás razão Foi o ciúme que se debruçou Sobre o meu coração Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Procurar uma nova ilusão não sei Outro lar Não quero ter além daquele que sonhei Meu amor Ninguém seria mais feliz que eu Eu errei Se tu voltasses a gostar de mim Se o teu carinho se juntasse ao meu Eu errei Mas se me ouvires me darás razão Foi o ciúme que se debruçou Sobre o meu coração Meu coração Se o teu carinho se juntasse ao meu É comentar o passar Ninguém precisa saber O que houve entre nós dois O peixe é profundo das seites Segredo é pra quatro paredes Não deixe que males pequeninos Venham transformar Venham transformar os nossos destinos O peixe é profundo das seites Segredo é pra quatro paredes Primeiro é preciso julgar Primeiro é preciso julgar Pra depois condenar Quando o infortúnio nos bate a porta E o amor E o amor nos foge Pela janela A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Os nossos dias A felicidade A felicidade Então eu是 Nossos destinos O peixe É pro fundo Das redes Segredo é pra quatro Paredes Primeiro é preciso Julgar Pra depois Condenar Sim, amor Que eu perdi A luar E azul Hoje iluminar O chão Por onde andarás Vem, amor Que eu perdi Pra ventar De canções De amor soprar Pois sei que Adorarás Vem que o mar Serenou pra ficar Com o espelho A refletir Um convite Ao amor Que as estrelas Que fazem a luz Meu amor Vem, amor É o momento ideal Esta noite é todinha igual A que te trouxe a mim A que te trouxe a minha vida A que te matarás SolamenteIe Que as estrelas E vem você A uma geração Que as estrelas Que as estrelas Vem, amor Você ainda é o momento ideal Porque as estrelas Prendi o mar sereno pra ficar com um espelho a refletir Um convite ao amor que as estrelas que fazem a luzir Meu amor, meu amor, é o momento ideal Esta noite é todinha igual a que tu trouxe a mim Meu amor, para mim Barra-cã, de zinco, sem telhado Sem pintura, lá no morro Barra-cã, é bangalô Lá não existe felicidade que arranha céu Pois quem mora lá no morro Já vive pertinho do céu Tem alvorada, tem passarada Alvorecer sinfonia de patais Anunciando o anoitecer E o morro inteiro, no fim do dia És uma prece, Ave Maria 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 É pisar só em ti, com ardente paixão Orar é querer teu amor Que é meu mundo de paz, minha eterna oração Beijar tua boca sensual Por te abraçar no teu corpo ideal Orar é poder converter Uma doce ilusão Em milagres de amor De viver este sonho Com fervor de oração Beijar tua boca sensual Poder abraçar o teu corpo ideal Orar é poder converter Uma doce ilusão Em milagres de amor Em milagres de amor Com fervor de oração Com fervor de oração Com fervor de oração Em milagres de amor Tanto tempo desfrutando Em milagres de amor Em milagres de amor Com fervor de oração Com fervor de color Não pretendo ser mais nada, não sou nada Tenho medo de estar só, de viver no abandono Sou tão pobre que esse nada posso dar Passem muito, muitos anos, muitos mais Eu não sei se há amor na eternidade Por aí lata eu ponho aqui, em tua boca levarás sabor de mim Não pretendo ser mais nada, não sou nada Tenho medo de estar só, de viver no abandono Sou tão pobre que esse nada posso dar Passem muito, muitos anos, muitos mais Eu não sei se há amor na eternidade Por aí lata eu ponho aqui, em tua boca levarás sabor de mim Já não estás mais ao meu lado, coração E minha alma está cansada de chorar Sei que já não posso ver-te, porque Deus me fez querer-te Me fazendo sofrer mais Sempre forte e arrasando o meu viver Adorar-te foi a minha religião Em teus beijos encontrei O calor que era um brinde Com o amor e a paixão Essa história de um amor que aumentou o meu sofrer Que me fez compreender todo o mal de querer Tu me deste luz e vida Destruindo-me depois Oh, que vida amargurada Vivo só sem teu calor Oh, que vida amargurada Oh, que vida amargurada Essa história de um amor que aumentou o meu sofrer Que me fez compreender Que me fez compreender todo o mal de querer Tu me deste luz e vida Destruindo-me depois Destruindo-me depois Oh, que vida amargurada Vivo só sem teu calor Vivo só sem teu calor Vivo só sem teu amor Encontra-me esta noite Com todo o teu carinho Estou sentindo frio Aquece o nosso ninho Eu sei que esta noite De ânsia e curtida Será traçado rumo De toda a minha vida Pergunta ao travesseiro Lá fora o que te espera Uma noite perdida Nunca se recupera Porém, se ao meu carinho Não consegue prender-te Abra a porta em silêncio Não me faça Sete-te De toda a minha vida Eu sei que esta noite Eu sei que esta noite Pergunta ao travesseiro Lá fora o que te espera Uma noite perdida Nunca se recupera Porém, se é o meu carinho Não consegui prender-te Abre a porta em silêncio Não me faças perder Sabe as palavras aquelas Que o velho mestre vicia Nem sempre as coisas mais belas Nós trazem sempre alegria Mestre do meu professor Mostrou o tempo a verdade Esta semente do amor Que floresce a saudade O que havia de mim para nós Já pertence ao passado Não me resta mais nada, meu Deus O meu mundo encantado Sabe as palavras aquelas Que o velho mestre vicia Se hoje eu choro com ela Em outros tempos eu via Mestre do meu coração 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 O que havia de bom para mim Já pertence ao passado Mestre do meu coração Mestre do meu coração Lembra que tu me abandonaste Na lama me atiraste junto ao meu coração Lembra do mundo que eu morava No tempo em que eu te amava E hoje pedes perdão Volta, vai sofrer teu castigo Não procures comigo O que já se acabou Chora, teu fracasso é impossível Porque o amor dessa gente Dura como uma flor Lembra que viverás sofrendo E viverás morrendo Ao lembrar tua traição E viverás morrendo Volta, vai sofrer teu castigo Volta, vai sofrer teu castigo Não procures comigo O que já se acabou Chora, teu fracasso é impossível Porque o amor dessa gente Porque o amor dessa gente Dura como uma flor Lembra que viverás sofrendo Lembra que viverás sofrendo E viverás morrendo Ao lembrar tua traição Tu me acostumaste A todas essas coisas E não me ensinaste E são maravilhosas Sutil, chegaste a mim Como uma tentação Fechando na inquietude Meu coração Eu não conseguia Como se queria Em teu mundo rarão E por te aprendi Por isso me pergunto Ao ver que me olvidaste Por que não me ensinaste Como se vive sem ti Sutil, chegaste a mim Como uma tentação Deixando na inquietude Deixando na inquietude Meu coração Eu não conseguia Como se queria Como se queria Em teu mundo raro E por te aprendi E por te aprendi Por isso me pergunto Ao ver que me olvidaste Por que não me ensinaste Como se vive sem ti Por que não me ensinaste Eu não sei Eu não sei Como se vive sem ti Eu não sei Que caminho meu amor terá seguido Não sei como, não senti quando partia Nem sangrou meu coração, não notei que ele fugia Ai querido, eu tenho um pecado novo E quero pecar contigo Fechar o prato dos teus sonhos Se tem sofrido Em que fonte de outros lábios viverás novo, não se Em que lábios o meu beijo foi esquecido Ai querido, eu tenho um pecado novo E quero pecar contigo Fechar o prato dos teus olhos Se tem sofrido Em que fonte de outros lábios viverás novo, não se Em que lábios o meu beijo foi esquecido Hás de voltar Hás de voltar Você Em que lábios o meu beijo foi esquecido Você Eu sei que enquanto houver Você A natureza A me cantará A melódia em que você há de aparecer Você Em tudo você Em todo momento Em meu pensamento Você Você Em que lábios o meu beijo foi esquecido Você Em que lábios o meu beijo foi esquecido Você Em que lábios o meu beijo foi esquecido E eu tenho um pecado novo, não se E eu tenho um pecado novo, não se Eu sei que enquanto houver você A natureza há de cantar Uma melodia em que você há de aparecer Você, em tudo você Em todo momento, em meu pensamento Você Você Eu encontrei ontem na rua o meu amor Aquele amor que pôs em mim Tanta amargura E recordei estando só a ternura De outra hora Tempo feliz E se resume Em lembranças agora Alguém te amou E aonde te amar Como te amei Há corações que te darão O que eu te dei Tu passas pela rua E a vida continua Em mim também Esta saudade Sempre tua Tu passas pela rua E a vida continua Em mim também Esta saudade Sempre tua Sempre tua Tempo feliz Tempo feliz Que se resume Em lembranças agora Em lembranças agora Alguém te amou Alguém te amou E aonde amar Como eu te amei Como eu te amei Há corações Há corações que te darão O que eu te dei Tu passas pela rua E a vida continua Em mim também Esta saudade Sempre tua Tu passas pela rua Tu passas pela rua E a vida E a vida Continua Em mim também Esta saudade Sempre tua Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Se tu queres Uma lembrança De mim Pede-me agora Pois vou partir Pode ser Que por aqui Não volte nunca mais Se tu queres Uma lembrança De mim Pede depressa Pra que eu te deixe O coração E no meu peito Não se cansa De chorar Eu sim Quero Uma lembrança De ti Um doce beijo Um beijo Ardente Como o som Que queime Toda essa ansiedade De amar Um beijo 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 Que jamais Que jamais Esquecerei Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Tudo acabado entre nós Já não há mais nada Tudo acabado entre nós Hoje de madrugada Você chorou, eu chorei Você partiu, eu fiquei Se você voltou outra vez Eu não sei Tudo acabado entre nós Já não há mais nada Tudo acabado entre nós Hoje de madrugada Você chorou, eu chorei Você partiu, eu fiquei Se você voltou outra vez Eu não sei Nosso apartamento agora Tive a meia-luz Nosso apartamento agora Já não me cegou Todo egoísmo Veio de nós Destruiu-se o que podia ser depois Eu não sei Eu não sei Nosso apartamento agora Vive a meia-luz Nosso apartamento agora Já não me seduz Todo egoísmo Veio de nós dois Destruímos hoje O que podia ser depois 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 O que podia ser depois O branco Quis esquecer Ao me abandonar Manchado assim Pelo carmim que tirei dos meus lábios Quando te beijei Guardei teu reizinho Para me lembrar Um beijo que nele deixamos ficar E ao ver os meus lábios Choro a recordar Que depois parteste Pra não mais voltar Aguardo O branco de ilusão Foi aquele nosso amor Tudo agora é solidão Ele já não volta mais Meu lenço amigo Comigo ficou Fiel companheiro Não me abandonou Nem sim o querido Que eis de fazer De aquele carinho Não posso esquecer A tarde estava fria Frio também Ficou seu coração E ao compreender Que ele partia No branco lencinho Chorei Sua traição A tarde está Ficou seu coração A tarde está A tarde está Legenda Adriana Zanotto